Olha, eu não fico olhando muito DM, mas quando eu abro tem muitas cantadas. É uma verdade. Assim, eu recebo muita coisa por dia, da poema. Poema? Aham. E você tá solteira? Tô. Solteira. Fica a dica aí, pessoal, viu? É, gente, pode mandar a cantada, não tem problema não. Quando eu estiver namorando eu aviso vocês, mas por enquanto tá tranquilo. Mas é verdade, eu recebo muita cantada. Muitos arrobas famosos também? Alguns, mas assim, os famosos normalmente eles não mandam, né? Tipo, cantada, tipo, dando em cima. Eles mandam emoji. Os famosos não se dão ao trabalho de conquistar a dama. Emoji na cantada, manda um poema. Tipo, manda um emoji e eu fico tipo, tá, eu vou mandar um emoji também de volta, porque eu vou falar o que com esse emoji? Qual é o emoji mais recebido? É o vergonhadinho, o memórezinho? Não, o coraçãozinho nos olhos. O que eu mais recebo, assim, de gente famosa, o olhinho, olhando pro lado assim. Ah, o da safadeza? O da safadeza? Aham, esse olhinho aqui fica assim. Nossa, mandam demais. Ou mandam assim, aquele só a mãozinha assim. Ah, só a mãozinha assim é ruim. Só a mãozinha assim. Só a mãozinha assim, tipo você fala. É o olhinho, eu fico tipo, tá, e o que eu faço agora, gente? Na minha época de solteira eu recebia, sabe o que que era? Eu recebia aquele olhinho, que é só os dois olhinhos assim, olhando pro lado, sabe? É esse, é esse. Ah, eu achei que você tava falando aquele que é o rostinho amarelinho com aquele olhar assim. Não, 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 aquele olhinho é meio safado. Ah, então tá bom. Aquele olhinho, pra mim é o olhinho da malícia, é tipo, vai ter. É o olhinho do, e aí? É aquele olhinho, e aí? Vai ter. Alguém já te mandou o emoji do demôniozinho, não? O demôniozinho, não, do diabinho. O diabinho, é. O demôniozinho é aquela cara vermelha. É o diabinho sorrindo. Eu ia ficar meio assustada. Mas eu gosto de gente maluca, então provavelmente ia responder também.